Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala, amiguinhos e amiguinhos do canal. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Galera, vim aqui fazer o vídeo hoje por causa que... Sabe quando você chega a reparar no espelho e você não acredita mais que é você? Isso aconteceu comigo hoje. Eu tava lá provando uma roupa, comprando uma camiseta, tudo mais, pá. Não queria falar não, mas tava lá na polo. Aí, fui lá, coloquei a camiseta. Mas sabe quando eu me olhei no espelho e vi essa barbixa, esse cavanhaco? E eu falei, isso aqui é meu mesmo? Não tô acreditando, não tá combinando com o meu rosto. Não tá. Sabe o que eu me senti na hora quando eu vi isso? Eu me senti parecendo um blusão, cara. Um blusão. Me senti naquele momento friganismo. Me senti aquelas pessoas que entram num almoçador de roupa só pra tirar a foto e postar no Instagram. Tá tudo ensagado aí. Só pra eu postar a foto lá, postar a foto no Facebook. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei, como eu tô me sentindo estranho com essa barbixa. Tentei arrumar pra cima, pra baixo. Joguei pra um lado, pro outro. Não, e com esse cabelo meu aqui, eu pareço um mendigo mesmo, tamanho. Só tá cortado aqui do lado que eu tô querendo fazer um alisamento, uma progressiva. Mas, igual eu pensei, eu tô parecendo um blusão mesmo. Ó, blusão, não é discriminando não, cara. Não é dos momentos de veganismo, não é nada disso não. Mas, fiquei parecendo você com essa barbixa. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas... Fiquei parecendo você, blusão. Acho que eu vou tirar essa barbixa e deixar só o cavalear pra ver igual ladrão de mobilete. Fica assim, essa aqui, ó. Só ladrão de mobilete. Coloca um chinelo rasteirinho, uma bermuda solta. Coloca o boné pra trás, umas correntes. Relojão maior que o pulso. Aí é bagulejo, não acerta a polícia aqui em Goiânia vai parar toda esquina. Cada esquina um bagulejo. Aí, aí. Vou tirar o bigode, voltar, pra ver aí se vocês acham se combinou ou não combinou. Mas, olha o bigodinho de blusão. Igualzinho o bigodinho do blusão. Puta que pariu, me senti blusão na alta. Vou lá, vou cortar o cavalear. Dar uma raspada nele pra ver o que é que fica. E já volto. Galera, eu fiz uma proeza ali e pensei. Vou voltar aqui pra mostrar. Mas eu pensei em ficar assim uma semana. Falar assim, meu bem. Vou ficar desse jeito uma semana. E pro trabalho. Fazer, e ver os amigos. Fazer a zoeira por uma semana. Só que eu pensei, eu vou morrer se eu fizer isso. Olha como ficou. Pelo menos você era puxadinho assim. Só que exonera. Não posso deixar desse jeito pra uma semana não. Pra que eu vou ir pro trabalho. Imagina. Eu vou lhe terminar. Eu vim gravar o vídeo. Ué, agora vocês param, né? Ah, continuou. Isso aí. Porque eu ia falar, eu vim gravar o vídeo. Parou, por quê? Continua? Aí, isso aí. Eu vim gravar o vídeo. Só que aí eu ia falar, mas o cachorro do vizinho não deixa gravar. Eu raspei, ia contar a história. Todo emocionado. Mas continua. Aí. Aí, eu ia contar todo emocionado, mas o cachorro do vizinho... Continua. Não para não. O cachorro do vizinho não deixa eu gravar a história. Eu quero gravar a história aqui. Ladrão de mobilete agora. Só que... Não deixa. Tem que esperar. Aí, parou. Aí, galera. Agora eu fiquei parecendo um ladrão de mobilete. Passa mobilete, maleta. Eu quero mobilete. Passa a chave. É assim, cara. Depois que você raspa o bigodinho, não parece mais a cara do blusão. O blusão ficou para trás. Agora aqui é o ladrão de mobilete. Passa a mobilete. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Chega daquele tiro, mobilete. Moço, depois que você raspa o bigodinho, você chega a dar vontade de fazer assim toda hora. E aí? Beleza? E aí? Agora eu tenho um bigodinho de ladrão de mobilete. Será que a polícia vai parar em toda a esquina que eu virar o carro, meu Deus? Eu tô até com medo de dirigir com esse bigodinho de ladrão de mobilete. Se eu for um boné pra trás, pega o boné. Passa mobilete. Eu quero mobilete. Se não, pra trás aqui, né? E aí, mano? Passa mobilete. Tô precisando de uma mobilete nova. Gente, repara não. Risada pra mim. Minha esposa rindo de eu fazendo imitação do ladrão de mobilete. É. É assim, moço. Mobiletezinha. Quem nunca andou de mobilete aqui? Eu já andei de mobilete. Quem nunca andou, é zoeira, meu filho. Você vai... Moço, é a maior adrenalina. Galera, eu tive que fazer esse vídeo. Lamento informar, mas minha esposa não gostou do ladrão de mobilete. Ela olhou e ficou rindo pra mim. Gente, eu vou ter que raspar o bigodinho de ladrão de mobilete. Agora eu vou voltar ao meu rosto normal. Não vou parecer mais o blusão. Não vou parecer mais o ladrão de mobilete. É, fazer o quê? Vamos ver como é que fica aí, ó. Rapaz, isso é a favor da edição. Quando você faz assim, já acontece, ó. Aí, ó, galera. Isso aí. Agora eu fiquei mano bravo, chacos. Galera, isso aí. Foi o vídeo aí. Como é meu rosto original. Sem barba e bigode. Sem cavanhaque. Sem ser blusão, sem ser ladrão de mobilete. É isso aí, galera. Um abraço. É isso aí, galera. Foi um prazer gravar um vídeo pra vocês. Obrigado, cachorrinho, por ter ajudado eu gravar meu vídeo e parar de latir. Não reparem a latição do vídeo, nem... Uau, uau. É, cachorrada. É isso aí, galerinha. Um abraço. É nóis. Nossa, ficou diferente, hein. Ficou muito diferente. Não tô acreditando. Não tô acreditando.